Salve galera, beleza? Hoje a dica é do perfil profissional aí pro seu Instagram que vai te trazer engajamento com as pessoas certas, né? Do seu nicho que você tem informações dos seus seguidores, você consegue ver os seus stories lá as estatísticas, né? Dos seus stories, você consegue ver a hora que você pode postar fazer um post no feed, a hora que o pessoal mais estão olhando ou entrando no seu Instagram então meu, é muita opção da hora, então fica comigo até o final, se inscreve no canal vou te ensinar o passo a passo aí, que é bem bacana e tamo junto, vamos pro passo a passo Bora lá? Então vamos lá, aqui eu já deixei a minha bio aberta aí vocês clica aqui do lado do coraçãozinho, tem um rostinho seu aqui aí você clica aqui pra abrir sua bio, certo? aí você vai clicar aqui em cima do seguindo, tem uns três pontinhos aí você clica aqui em cima nos três pontinhos vai abrir essa partezinha aqui pra você, você vem até configurações aqui embaixo, tá? lá embaixo é um configurações clicou em configurações, você vai vir na sua conta aqui, ó você vai olhando aqui você vem aqui na conta debaixo do pagamento agora você vem aqui em mudar para profissional que tá de azul aqui embaixo, bem no final aí você clica continua 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 que aqui vai falando as coisas que você vai tendo de benefício, né você vai obter novas opções de conta e você dá uma lida aí rapidinho que é uma coisa rápida sempre dá uma lida que é interessante como eu já fiz, eu só tô passando pra vocês pra deixar sua conta profissional e você ter acesso a essas coisas aí eu não vou tá lendo pra você pra ser um vídeo rápido aí eu continuo aqui a minha já tá como criador de conteúdo digital mas se você clica aqui tem várias outras opções, ó tá vendo? criador de jogo publicidade de marcha e você que vende alguma coisa ou você trabalha com algum outro tipo de assunto é só você clicar aqui em cima e você digitar aqui o que você quer aí vai aparecer então o meu é criador de conteúdo digital, tá bom? aí eu vou avançar avancei aí agora eu não ponho empresa eu sou criador de conteúdo, tá? aqui é melhor para figuras públicas produtores de conteúdo e artistas influenciadores então isso aqui pra mim é melhor aí coloquei aqui criador de conteúdo vou avançar avancei eu vou pular essa parte já tá personalizado tá vendo? já tá com perfil profissional aí aqui eu consigo ver quantas curtidas eu vou em ver informações aí eu vejo aqui quantas curtidas quantos comentários nessa outra setinha aqui na terceira é quantas pessoas compartilhou o seu post e nesse outro é quantas pessoas salvou beleza? espero que eu tenha ajudado vocês aí logo mais estarei gravando mais vídeos pra vocês se inscreve no canal dá um joinha aí dá uma força pra gente aí né se inscreve no canal e tamo junto brigadão é nóis é isso aí pessoal espero que você tenha gostado do perfil profissional espero que seja útil pra vocês assim como está sendo pra mim beleza? tamo junto muito obrigado e até a próxima valeu é nóis é nóis